Música Dineobelator, que significa guerreiro de Iné, é um gênero de dinossauro terópode dromelsaurídeo que viveu na América do Norte durante o período Cretárcio Tardil. Os restos foram encontrados no estágio mastriciano do membro Noas Xoipito na formação Ojo Alamo, Novo México. Os restos do holotipo foram recuperados pela primeira vez em 2008 da formação Ojo Alamo por Robert Sullivan Steve Jacecki e James Nickas Sullivan Jacecki. Coletaram material adicional em 2009. Em 2011, a descoberta foi relatada na literatura científica. Os restos mortais foram percebidos como pertencentes a um novo toxo, que só foi nomeado e descrito em 2020 por Jacecki Sullivan e Peter Dawson. Foi dado o nome de Dineobelator Noto Jesperus. O nome genérico deriva de Diné, a palavra navajo, usada pelo povo da nação navajo. E belato, a palavra latina para guerreiro. Dineobelator era um dromeossaurídeo semelhante em tamanho ao Velociraptor e o sauronitolestes. Características únicas do esqueleto sugerem maior flexão de mãos e pés do que o normal para dromeossauros. Uma força de pressão mais forte nos ungueais, manuais e maior movimento na base da cauda. Estes podem ajudar na agilidade e predação. Além disso, a presença de botões de penas na unal sugere que era emplumado, como se supõe para todos os dromeossaurídeos. A análise filogenética coloca o Dineobelator Noto Velociraptorinae. Sua presença, juntamente com a de Archaeoraptor e Dakota Raptor, sugere que os dromeossauros ainda estavam diversificando até o final do Cretáceo. O aparecimento de uma segunda Velociraptorina na América do Norte sugere a influência desses taxons na América do Norte, após um evento de dispersão cambaneano e mastrinchiano. Uma das garras na mão direita do espécime tipo DD de Neobelator tem um suco cujo tamanho é consistente com as garras de um terópode de tamanho semelhante, possivelmente outro de Neobelator. Nenhuma evidência de cura está presente, sugerindo que a lesão ocorreu próximo ao momento da morte. Uma costela quebrada e cicatrizada também foi documentada no espécime. A Dineobelator faz parte da fauna da formação hoje, Alamo, no sul de Laramídia. Na época, uma exuberante planície de inundação dominada por pântanos e florestas ribeirinhas de ginospernas viveu ao lado de grandes dinossauros, como os ceratopsídeos, hoje os cerátopes, e torosauro, adrossauros como edmontossauro e critossauro, dois tipos de anquilosauros, incluindo o nodossauro de gliptopelta e o sauropodialamosauro. Dinossauros herbívoros e ornívoros menores, no ecossistema ainda não conhecidos de qualquer resto, provavelmente incluíam o nitópodes tecelossaurinai, como o tecelossauro, e o pachycefalossauro, como o pachycefalossauro. Outros principais predadores do ecossistema da formação foram o pterossauro asactitite, a presença de um dromeossauro sugere que os dromeossauros eram predadores ativos, que tinham nichos ecológicos discretos, mesmo que na presença de grandes tiranossauros ou pterópodos com os quais de neobelato coexistiram, foram os caenactetídeos, o jorraptossauros, ornitominidas e trondotídeos, bem como quichado estíngea de afinidade incerta, enquanto isso existe pelo menos oito restos de mamíferos da formação, como alfodon, esonodon, mesodima e menicoessus. Enquanto existem cinco, possivelmente sete, tipos de restos de tartarugas, Aspiteretóides, Compezoimes, Olopensis, Neoranclus, Plastomeneus e possivelmente Adopus e Basilemes, e quatro restos de peixes, incluindo Melendaphus, Squatilin e possivelmente Leptosteus, todos os quais podem ser referidos como presas comuns para Dineobelato. Também vivendo na mesma época do Dineobelato, estava Archeoraptor e Dakota Raptor, que também eram dromeossauros. E bom gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe o seu like e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para vocês não perderem os vídeos que saem aqui no canal, comente do que achou do vídeo e compartilhe o canal. Eu vou ficar por aqui, até a próxima e tchau!